Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários. É importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo, sempre junto e misturado, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre o caso Sofia, né? Quando a gente entra num caso, a gente não desiste dos casos, né? Tem o caso da Lu, que infelizmente a Dona Lu ainda não foi encontrada, não foi localizada. Também a menina Sofia ainda não teve nenhuma resposta e nem foi encontrada ainda, né? Infelizmente a Sofia não foi encontrada. A polícia segue com as investigações, os bombeiros seguem com as buscas, né? A procura da Sofia e a gente sempre junto e misturado para poder resolver o caso da menina Sofia, né? O que de fato aconteceu, se realmente era ela naquelas câmaras de segurança. Porque a gente não desiste dos casos, a gente persiste até ser resolvido, até ser esclarecido, né? Até o momento, né? O Bate não trouxe mais informações sobre o caso da Sofia, né? A polícia também não divulgou nada sobre o caso da Sofia, né? Segue, parece que segue ali em segredo de justiça ainda, né? Que tem muitas coisas que o delegado não pode fazer revelações, né? Não pode falar ainda muitas coisas. Mas a polícia sempre empenhada, a polícia sempre nas buscas pela Sofia, né? As investigações continuam, as buscas continuam junto com os bombeiros, a polícia militar, a polícia civil e a população, né? Sempre apoiando e também nos ajudando, né? A resolver o caso Sofia. Enquanto não resolver, a gente, né? Sempre, né? A gente sempre vai estar no caso até ser resolvido, até ser esclarecido. Porque a gente não desiste, né? A gente não desistiu do caso Lucilene, a gente sempre falou do caso Lucilene, caso Izelena, tá certo? Caso Silvana também, a gente não esqueceu desse caso, né? Que também não foi resolvido, não foi esclarecido e a gente sempre junto e empenhado nos casos para ter uma solução. Também quero saber a sua opinião, né? O seu apoio, os comentários, se era a Sofia ou não naquelas imagens de segurança. Qual a sua opinião? Era a Sofia ou não naquelas imagens de segurança? Comente abaixo, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. E também os seus comentários que é importantíssimo. E também quero divulgar a loja do meu amigo Luan, né? Esporte Story, tá certo? Vá lá no Instagram que vocês vão conhecer essa loja maravilhosa do meu amigo Luan. Esporte Story, né? Uma loja maravilhosa de camisetas que entrega para todo o Brasil e o mundo, né? Essa loja maravilhosa Esporte Story, tá certo? Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado. E depois voltamos trazendo mais informações aqui sobre o caso Sofia e outros casos, trazendo notícias do Brasil e no mundo. Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.